Por isso, coisa mais linda, como é que vocês estão, hein? Bora de mais um vídeo aqui, Abelha Rainha, mais um vídeo resenha. Hoje nós vamos testar as três novas cores daquela linha do batom com ácido hialurônico da Abelha Rainha pela Néa Distribuidora, beijo Néa, sua linda, sua cheirosa, sua maravilhosa. Deixa ela aqui do amor, se você gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo, começou a revender, tá curiosa na marca, nos produtos, se inscreve também, fica por aqui, tá bom, minha vida? Tem uma playlist aqui cheia de vídeos da Dona Abelha Rainha, tudo pra você. Tudo pra senhora. Deixa o like, se inscreve e bora mostrar essas três novas cores de batons com ácido hialurônico. Já tenho percebido que em tudo agora tem ácido hialurônico e isso é muito bom, isso é muito bom. Peguei aqui o nosso catálogo, olha que já está valendo, muitos lançamentos, muita novidade, muitas coisas boas. Lá na página 103, olha só, batom ácido hialurônico que também tem o fator 15, com 3,8 gramas, agora com 3 novas cores, vermelho vivo, rosa envolvente e o cobre luxo. E ele está em oferta de lançamento para as novas cores, tá? De R$27,99 está por R$16,79. Eles têm várias cores, né? Olha, várias cores de batons lindos, maravilhosos. E esse daqui são os três tons e a Neia mandou pra gente estar testando. Tô ansiosa, olha aqui os três lindos. Tô bem ansiosa, Neia, bora testar. Eu vou começar com um cobre luxo, porque eu acho que ele vai ser mais clarinho, né? Será? Aí fica mais fácil de tirar da boca, né? Ó, fala aqui atrás que ele é um batom ácido hialurônico com fator 15, cobre luxo. Então acho que ele não é mate, né? Porque ele não fala nada de ser mate ou não, deixa eu ver aqui. Não, aqui também não fala nada, gente. Só fala que é um batom com ácido hialurônico. Que eu acredito que seja um batom meio hidratante mesmo, por conta do ácido hialurônico, que aí é um hidratante, né? Ó, tô abrindo aqui o cobre luxo. A embalagem linda como sempre, olha, toda pretinha assim, toda chique. E a bilharainha arrasa. Vamos abrir pra gente ver como é que é o cobre luxo. Nossa, que lindo! Olha, tô na luz do dia aqui, tá, gente? Não tá com ringue light, não tá com nada. Luz do dia. E esse é o cobre luxo, porque ele tem um pouco de cintilância. Vamos passar, né? Tivei meus lábios, tirei aí o que eu tinha de base. Vou passar primeiramente o cobre luxo, pra gente ver como é que ele fica na boca. Eu passei umas duas camadinhas. Ele é bem delicado, não é forte, ó. A cor que vocês estão vendo aí é a cor que ele é mesmo aqui na vida real, tá? Ele é bem delicado, sabe? Ó, uma cobertura bem delicada. Precisa aí de umas duas coberturas, duas mãos, pra ele ficar mais fortinho. Porque ele é bem delicadinho, olha. Esse aqui é o cobre luxo. Eu gostei, eu usaria no dia a dia, com essa make que eu tô, ficou ótimo. Bem discreto, bem delicadinho. Usaria bem pra igreja, que dói de batonzinho, assim, bem pra igreja. E ele não é cremoso, mas também não é super mate, tá? Ele é realmente muito confortável. Fácil de deslizar, olha. Muito fácil de deslizar na boca. E eu gostei, gente. Gostei muito desse daqui, do cobre luxo. Muito lindo. Adorei esse. Vamos para o próximo. Deixa um pouquinho a luz aí da câmera, pra gente poder ver melhor. Vamos para o rosa envolvente. Ó, tô abrindo aqui pra gente testar. Gostei muito do primeiro, do cobre luxo. Achei ele muito lindo, muito discretinho, sabe? Parece que eu gosto de uma coisinha mais discreta, pra trabalhar, pra igreja. Pro dia a dia, eu indico. Esse daqui é o rosa envolvente. Vamos ver como é que ele é. Ai, que lindo! Gente, ele é muito lindo. Olha que lindo. Ele parece um rosinha queimado, sabe? Aí ele tá mais rosa, mas aquele tá mais queimadinho pra malva, sabe? Ai, vamos passar, vamos passar! Olha. Ai, eu achei fofo esse, gente. Vocês não acharam? Eu achei ele muito fofinho. Que isso, meu nariz? Achei ele muito fofinho, olha. Ele também, pra ficar com essa cor de passar duas camadas, tá? A primeira camada, ela cobre, mas assim, não aparece tanto, eu achei. Mas na segunda camada, ele já fica top. E olha, eu achei muito bom. Muito gostoso. Parece que esse daqui é mais cremosinho do que o cobre. Tô deixando ele mais fácil, sabe, de deslizar. Muito gostosinho, muito bonito. Amo esse também, esse tipo de corzinha, ó. Bem básico também, bem dia a dia. Gostei. São cheirosos, né, gente? Nossa, tem um cheirinho tão gostoso. Hum, delícia esse também. Gostei. Gostei também dele. Acho que eu vou gostar dos três. Vamos para o próximo. O próximo e último é o vermelho vivo. O nome já fala, né? Tô esperando um super vermelhão. Vamos ver se é isso mesmo, ó. A embalagem é tudo igual. Vamos ver a corzinha dele. Ah, ele é bem vivo. Olha, gente. Nossa, o vermelho bem vivo mesmo. Vivaço. Bora passar esse lindo. Ó, uma camada só, ele fica assim. Uma camadinha. Olha, amiga. Tem umas borradas ferradas aqui, né? Eu sou muito ruim. Vai passar batom vermelho, gente? Gente, muito. Eu sou muito péssia a passar batom vermelho. Eu consigo passar nos outros, mas em mim, eu sou péssia. Mas olha que bonito. Que lindo, né? Deixa eu arrumar aqui esse cantinho aqui, ó. Lindo. Nossa, ele é muito vivo. Hum. Muito vivo, muito bonito, gente. Eu gostei desse também. É difícil usar batom super vermelhão assim, mas eu acho muito lindo, olha. O que vocês acharam desse? Aí eu achei todos, todos os três, muito lindos. Vou fazer um swatch aqui no meu braço, ó, de todos eles. Vou começar por esse mesmo, que é o vermelho. Olha. Lindo. Esse daqui, que é o rosa. Ó. Rosinha. Bem delicado, ó. Ele é bem mais delicadinho. Quase não dá pra ver, tá vendo? E o último, que é o cobre luxo. Eu vou colocar... Acho que não tem alguma coisa aqui, né? Vou colocar desse lado. Dá pra colocar aqui mesmo, ó. Esse é o cobre, que também é bem delicado. Olha. Tá vendo? As três cores. O cobre, de fato, ele é bem delicadinho também. Quase não dá pra ver. Dos três, óbvio que o vermelhão, né? É o mais pá. O vermelho é o mais pá, mais poderoso. Mas eu amei os três, gente. Achei eles lindos, lindos, lindos. Olha só. Maravilhosos. É, meu amor. Muito obrigada, viu? Eu amei os três batons. Eu acho eles maravilhosos. Muito gostosinho. Desliza muito fácil na boca. Esse vermelho também. Ele é muito confortável. Bem delicinha, sabe? Ó. Desliza muito bem. Eu acho que o mais sequinho dos três que eu achei aqui foi o cobre. Não sei se é por conta da cintilância, né? Que ele tem cintilância. Mas mesmo assim, ele também é confortável. É bem gostoso. E eu adorei, cara. Muito maravilhosos. Sobre durabilidade, eu não sei se ele vai durar muito porque ele é um batom mais cremoso, né, gente? E quando eu fui tirar com cotonete, eu percebi que ele saiu muito fácil e saiu tudo. Tipo, não fica uma corzinha por baixo, sabe? Eu tirei e ele saiu tudo de uma vez. Então, eu acredito que seja uma durabilidade aí normalzinha, que vai ter que fazer um retoque. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Vocês gostaram? Testando mais esses três lançamentos aqui, ó. Cores novas da linha Batom, né? Ácido e Hialurônico. Muito bom. Eu adorei todos. Comenta aqui se você já tem algum desses batons. Se você já comprou essas novas cores também, comenta aqui embaixo a sua experiência que é bem importante para outras meninas que vêm aqui saber um pouquinho mais. Esses batons e muitos mais produtos vocês encontram com a Neia, gente. A Neia tem uma loja física e ela também é distribuidora. Então, caso vocês queiram adquirir produtos ou ser uma vendedora, é só chamar a Neia, tá? O link tá aqui embaixo, ó. Junto dela também tem a Cintia Multimarãs que entrega em todas as estações de trens e metrôs de São Paulo. É muito fácil de entrar em contato com elas, tá? Os links estão tudo aqui embaixo. E é isso. Comenta o que vocês acharam desses batons. Eu amei esse vermelho. Eu vou fechar com ele, né? Eu vou fechar com o que eu adorei. E aí, no Instagram, porque lá eu vou postar um videozinho mostrando todos esses batons. Sim, senhora. Um vídeo e foto mostrando todos os batons. Então, vai lá. Tá bom, amiga? Um beijo nesse coração cheiroso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Sim, amanhã estaremos aqui novamente. Um beijo e até lá.